Isael chega então com informações ao vivo pra gente, direto das ruas da cidade. Isael Espíndola, você está em qual bairro de Três Lagos e qual é o problema aí nesse bairro? Bom dia Ana, bom dia a todos. Eu sou no bairro Nova Alvorada, na rua Domingos Rímoli, bem no cruzamento da rua Luiz Corrêa. Dá uma olhada nessa situação, essa poça de água. Podem achar que foi por conta da chuva dessa madrugada, Ana, mas acontece que esse problema já perdura aqui por mais de 20 anos. E ao meu lado está aqui o Carlos Viana, que é morador bem do lado dessa lagoa. Carlos, é um problema que vive aqui com vocês constantemente. Ah, direto. Eu já convivo aqui há um ano e meio, né? E sempre foi assim, desse jeito. E aqui sempre tem movimento de carreta, passa aí tudo. E só piora, né? Que vai aumentando o buraco. E tem uns caminhões também ali de cima que passam aí. E fica assim. Agora, Carlos, de onde que é essa água? De onde que vem essa água? Então, quando não chove, é um pessoal que solta água lá de cima, essa água vem e imposta tudo aí, ó. E fica desse jeito. Aí o pessoal fica aqui passando em cima da calçada, ou lá por cima da outra calçada lá. E fica assim, né? Ou seja, é um problema que traz prejuízos aqui para os moradores, além de o trânsito em cima da calçada, também tem o risco aí de insetos, mosquitos, essas coisas. Ah, com certeza. Só ali já apareceu vários bichos ali já. Aqui em casa aqui também já apareceu. E é complicado, né, cara? Tá certo, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Ana, vem aproveitar com o repórter cinematográfico, Roseldo, para mostrar bem aqui nesse cruzamento, olha só, Ana, essa é a dimensão aí dessa poça de água, conforme o morador Carlos estava dizendo, que isso aqui não é resultado da chuva que caiu nessa madrugada. Quando chove, a situação piora ainda mais. É uma água que vem ali da Ranufo Marques e acaba empossando aqui e prejudicando, é claro, quem mora neste cruzamento, na rua Domingos Rímoli, com a Luiz Correia. Bom, essa água parada, além de trazer o prejuízo para quem mora na região, ainda estraga aqui a via, porque conforme os carros vão passando, vai aumentando ainda mais o buraco. E o desejo dos moradores é que haja, né, uma canalização para que essa água possa seguir, correr, né, e não ficar empossada aqui, trazendo aí esse prejuízo para quem mora na região. Ana, volto com você.